Deni DJ, dá um lado, boa, boa Deni DJ, tem que respeitar Ela falou que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo, mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errada É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errada É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quadro, chacoalha do lado Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Eu falei tênis, não falei tênis, não confundo Chacoalha, chacoalha, chacoalha Ela falou que quer namorar, não dá Por esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresto Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quadro, chacoalha do rabo É só tu me chamar de quadro, chacoalha do rabo Chacoalha, chacoalha do rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quadro, chacoalha do rabo É só tu me chamar de quadro, chacoalha do rabo Chacoalha do rabo Chacoalha, Chacoalha, Chacoalha Tênis, DJ, tem que respeitar